Hey, Davi! Seja muito bem-vindo a mais um ano! Sim, você achou que eu ia falar muito bem-vindo ao canal Cris Seus Jogos, certo? Então você pensou errado. Ano novo, vida nova, muita gente elabora vários planos no início do ano. Geralmente janeiro é o mês perfeito pra isso. Agora, se a gente vai conseguir colocar em prática ou não, a conversa é outra. Quem é que nunca planeja sempre no início do ano fazer aquela dieta, perder aqueles quilos... Terminar aquele jogo... Puts! Puts! Estou lascado! E pensando nisso, eu fui lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, cara, não perca tempo. Arroba Cris Seus Jogos. Me segue lá porque eu passo várias dicas sobre desenvolvimento de jogos quase todos os dias. Praticamente a gente produz conteúdo. E eu mandei uma pergunta lá que foi a seguinte. O que você planeja estudar nesse ano de 2022? E eu fiz essa pergunta justamente com o intuito de gravar esse vídeo aqui hoje pra vocês. Eu quero comentar a escolha de algumas pessoas, porque assim isso pode meio que abrir a sua cabeça, né? Mostrar novos horizontes de possibilidades de campos de estudo que você pode seguir esse ano. Combinado? E bem, indo aqui pras respostas, vamos começar aqui pela resposta do Anderson. O Anderson mandou assim. Programação e Game Design. Primeiramente que Game Design é um campo de estudo extremamente importante pra todo mundo que tá aí estudando Game Dev, tá? Não importa se você tá iniciando ou se você já tem uma certa experiência. Eu, na minha opinião, nunca é demais estudar Game Design, cara. Porque é um campo tão amplo, né? Tem tantas possibilidades. Pra quem aí tá um pouco perdido, Game Design é o campo responsável pelo planejamento de jogos. Então, é onde você vai estudar como o jogo é feito estruturalmente falando, né? Desde sua documentação, passando pelo planejamento e até a execução e o lançamento do game. Então, você vai estudar level design, por exemplo, né? Level design, planejamento de mecânicas, regras, seu jogo, elementos diversos, até interface de usuário também. Tudo isso faz parte do campo de Game Design. Então, eu acho uma excelente matéria de estudo. O Enzo Santos mandou aqui Godot e Unity. Olha só, ele vai estudar duas engines, cara. Olha só, eu vou dar uma sugestão pra você quanto a isso, tá bom? O que eu recomendo pra galera é que estude sempre, se especialize em uma engine e depois estude outras ferramentas, tá? Não tô dizendo que você não pode ou não deve estudar duas engines ao mesmo tempo. Mas, se fosse eu, estudaria uma delas pra depois estudar a outra, até mesmo pra sentir a diferença que uma tem... Caramba. Pra sentir a diferença que uma tem entre a outra e, assim, você poder escolher a engine que melhor você se adaptar. E fazendo um comentário sobre a Godot, na minha opinião, ela vem com tudo esse ano, né? Ela já vem crescendo muito no decorrer desses últimos anos. É uma engine que eu sempre falei que é a engine do futuro. E vamos ver o que os devs vão entregar pra gente no decorrer dessas próximas versões, né? Principalmente aí pra galera que já usa Godot há um bom tempo. O Senna Thomas mandou aqui Unity para programação e a Zeprite para pixel art com os melhores cursos. É claro, o CSJ Academy. Momento jabá, editor. Bota aí. Momento jabá absurdo. Bom, Senna, primeiramente agradeço, cara, a menção à CSJ Academy, que é o nosso curso completo de desenvolvimento de games. E a gente também tem um curso completo de pixel art, que é o Aprenda Pixel Art. Se você disse que são os melhores, quem sou eu pra discordar de você, não é verdade? E quem tiver interesse em saber mais sobre os nossos cursos, eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, beleza? O DJ Marcos, o cara vai atirar pra todo lado aqui. É uma metralhadora giratória. Ele mandou que vai estudar level design, sonoplastia e aprofundar em pixel art e Unity. Ou seja, game design, né? Música, pixel art e Unity. Cara, vai atirar pra todo lado, hein? Eu conheço alguns desenvolvedores indie que têm proficiência em mais de uma área e isso é bacana. Às vezes é legal você botar a mão na massa pra você sentir se aquilo ali é pra você. E já tem gente que não. Tem gente que prefere programação em ponto final e tá tudo bem. O Fábio Galvão mandou aqui. Unreal, quero aprender todas as engines pra decidir qual eu mais gosto. Bacana, Fábio. É o que eu acabei de falar em uma resposta anterior do Enzo, né? Se eu não me engano, que disse que estudar Godot e Unity, né? Na realidade, como que a gente sabe se a gente se adapta facilmente a uma ferramenta, a uma tecnologia ou não? Quando a gente coloca a mão na massa. Então, quando você estuda as engines, né? Quando você começa a praticar alguma coisa, criar algum projeto, ver como é que é a sintaxe da programação da ferramenta, você ali consegue entender como é que ela funciona na prática. E com isso, você vai se adaptar melhor a umas do que as outras, né? E assim fica fácil você tomar sua decisão. Por isso que quando uma pessoa me pergunta qual é a melhor engine, Unity ou Unreal, né? Geralmente, a galera bota essas duas pra brigar, né? E eu sempre falo a mesma coisa. A melhor engine é aquela que melhor se adapta às suas necessidades, ao que você quer criar, ao que você quer fazer, ao seu objetivo como um desenvolvedor de jogos. O Banda Hard Rock mandou aqui, Playfab e Fóton. Show demais. Ele vai estudar mais a área de multiplayer, né? Playfab é um networking muito utilizado na Unity e o Fóton também. Eu acredito que o Fóton, de todos os que tem atualmente, é o mais utilizado, né? Por diversos motivos, mas ele nunca deve ser encarado como o único sistema de networking da Unity. Muito pelo contrário, a Unity agora, recentemente, né? No final do ano passado, lançou o seu próprio sistema de networking que anteriormente estava obsoleto. Agora lançou uma nova versão. É o MLIPA, se não me falha a memória, tá? Não olhei em lugar nenhum, se eu estiver falando besteira. Editor, inclusive, bota na tela aí, se eu acertei mesmo. Mas networking é um outro mundo, é um outro universo. Eu recomendo muito o estudo para quando você está um pouco mais experiente em game dev, né? Quando você já domina mais a ferramenta, aí sim vale a pena você partir para o campo do networking, do multiplayer. Porque são coisas muito diferentes. Você ter que lidar com networking, ou seja, servidores, conexões, muda bastante coisa no seu projeto. O normal account mandou aqui, marketing. Cara, marketing é indispensável para qualquer coisa hoje em dia. Se você quer seguir um caminho independente, você quer ser aquele cara que vai fazer e vender os próprios jogos, isso daqui vai ser indispensável. Então eu recomendo demais o estudo desse campo, sem dúvida alguma. O Latorre Music mandou aqui, design pattern. Cara, design pattern é indispensável para todo programador, todo desenvolvedor que quer se aprofundar, que quer se especializar mais em uma determinada ferramenta, tá? A partir do momento que você adquire uma certa experiência, que você mesmo se considera um bom desenvolvedor, eu acredito que esse é o momento de você dar um passo adiante, um passo a mais. E esse passo a mais consiste justamente em estudar design pattern, né? No design pattern você vai estudar melhores práticas, seja da linguagem de programação da sua engine, né? Uma vez que até então provavelmente você estivesse programando ali sem se preocupar muito com o que é melhor ou não no seu código, simplesmente só programava se funcionasse do jeito que você queria, era aquilo mesmo e ponto final. Quando você estuda design pattern já não é bem assim, você quer se preocupar com um código bem limpo e bem estruturado. E não só falando do código, design pattern engloba aí muitas áreas de dentro do game dev, como por exemplo da engine que você utiliza, né? Então existem sim boas práticas para você aplicar na ferramenta que você utiliza para o seu trabalho. Bem galerinha, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez pessoas disseram aqui, olha que eu recebi bastante resposta, dez pessoas disseram que vão estudar a Unity. Eu sou suspeito para falar da Unity, afinal de contas é a engine que eu domino atualmente, né? Então a todos vocês que tem esses planos para esse ano de 2022, eu desejo sucesso e que você consiga alcançar as suas metas e objetivos. Estamos começando só agora os trabalhos aqui no canal, na produção de conteúdo sobre game dev, então esse foi o primeiro vídeo que eu gravei olhando para a câmera, provavelmente ele vai sair no final do mês, né? Então tipo, a gente já está começando o carnaval e eu falando sobre início de 2022 ainda, mas não tem problema, afinal de contas a gente vai começar a trazer muito mais conteúdo muito em breve. Então se esse vídeo tiver sido útil para você, esmaga esse like aí e se inscreva no canal. Eu também queria pedir para que você comentasse aí embaixo o que você planeja estudar durante esse ano de 2022, tá bom? Para eu dar uma olhadinha, para ver o que a galera está pretendendo aí, se está alinhado com o que o pessoal me respondeu aqui ou não, se você vai estudar uma coisa super diferente e tal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.